O comentário é que os traficas ganham bem, ganham bem Tô ostentando o tempo inteiro como ninguém, e o que que tem? Quem desacreditava se fudeu, se fudeu Graças a Deus o menininho aqui venceu Novinha deixou meu pau ereto, subiu no morro e deu por vapor Cê tá ligada que eu só quero sexo, eu sou de todos, não curto amor Passa a língua e mama devagar, tira sua roupa que o Snoop agora vai te botar Vai bota que bota que bota que bota, bota na novinha vai desce que desce que desce que desce O comentário é que os traficas ganham bem, ganham bem Tô ostentando o tempo inteiro como ninguém, e o que que tem? Quem desacreditava se fudeu, se fudeu Graças a Deus o menininho aqui venceu Novinha deixou meu pau ereto, subiu no morro e deu por vapor Cê tá ligada que eu só quero sexo, eu sou de todos, não curto amor Passa a língua e mama devagar, tira sua roupa que o Snoop agora vai te botar Vai bota que bota que bota que bota, bota na novinha vai desce que desce que desce que desce Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado